Pois é, o Max Verstappen recusou as ordens de equipe e o clima na Red Bull não tá nada legal. E aí, ontem à noite, já começaram a surgir umas conversas de que aquele acidente do Sérgio Pérez lá em Mônaco teria sido de propósito. O que a gente pode falar sobre isso? Olá, seja muito bem-vindo! Meu nome é Sérgio Civelli e este é o Boteco F1. Ó, eu vou fazer uma coisa diferente hoje, tá? Esse vídeo aqui, ele não vai ter o mesmo nível de edição que você tá acostumado a assistir aqui no Boteco, tá bom? Vai ser muito mais eu conversando com vocês. E por favor, me digam nos comentários se vocês gostam desse tete-a-tete sem muitas imagens aparecendo na tela, tá bom? Eu tô muito curioso pra saber se vocês vão gostar desse formato. Vocês lembram do que aconteceu em Mônaco, né? O Sérgio Pérez tava com o terceiro lugar já tomado, o Leclerc era o mais rápido até o momento, quando eles partiram para uma segunda tentativa no Q3. Na Portier, o Pérez perdeu a traseira do carro, bateu, o Sérgio veio logo atrás, bateu também. Fim da classificação, o Leclerc ficou com a pônei, o Sérgio ficou em segundo, o Pérez em terceiro e o Verstappen na quarta posição. No dia seguinte, durante a corrida, o Pérez venceu a prova e foi anunciado que o mexicano tinha renovado o seu contrato com a Red Bull por mais dois anos, se eu não me engano, com a possibilidade de mais um de renovação. E é aqui que a gente vai tratar essa questão do Pérez bateu de propósito como teoria da conspiração. E sabe por que a gente vai tratar dessa forma? Porque essas informações, elas não têm como serem validadas. Eu acho que vai ser muito difícil o Pérez vir na imprensa e falar, eu bati de propósito, o Christian Horner falar, olha, é verdade, o Pérez bateu de propósito naquele dia. O que se sabe, pela telemetria, é que o Pérez apertou um pouco mais forte o acelerador na saída da Portier, tentando ganhar tempo, porque a única reta de verdade que existe em Mônaco é a reta do túnel, tentando ganhar um pouco mais de tração para ganhar mais velocidade na reta, ele acabou exagerando, perdeu a traseira do carro e bateu. E aí o Sainz veio e terminou o serviço, fim da classificação. E a gente tem que jogar um pouco de sal, como dizem os ingleses, nessa possibilidade, porque esse papo surgiu na mídia holandesa, tá bom? Através do The Telegraph, lá da Holanda, e também do Viaplay. Então, são informações vindas do lado do Verstappen, né? Então a gente meio que coloca um pé atrás com essa história. A questão é que, intencionalmente ou não, o que importa é que o Verstappen acha que o Pérez bateu de propósito. E isso é ponto final. Sendo verdade ou não, na cabeça do Verstappen, o Pérez bateu de propósito. E aqui tem três questões que a gente pode pensar um pouquinho e refletir. Primeiro, o Verstappen tá tentando se vingar do Sérgio Pérez? E vamos dizer que o Pérez bateu de propósito em Mônaco. E isso não definiu o resultado da corrida. O que definiu a vitória do Sérgio Pérez foi que ele conseguiu ter uma leitura perfeita da situação. Você lembra, né? Aquela corrida começou com chuva, depois a pista foi secando. Tanto que eu acho que o Sainz saiu direto dos pneus de chuva extrema para os pneus de pista seca, o Leclerc passou pelos intermediários, o Red Bull fez a mesma coisa. Então o Pérez sempre foi muito bom nesse quesito de tentar entender a tração, o que o seu carro tem de aderência ou não. E dessa forma ele conseguiu ganhar um pit stop no momento certo e voltou na liderança da corrida. Tanto que na época eu lembro que o Verstappen se sentiu meio traído pela Red Bull porque não teve o mesmo tratamento. Mas vale dizer que o Pérez estava dentro do carro lendo a corrida e essa é a característica mais poderosa que o Pérez tem no carro de Fórmula 1, como é bem sabido, né gente? Então, independente do que aconteceu, se ele bateu de propósito ou não, no domingo, quando os pontos valeram a pena, o Pérez foi lá e entregou o resultado. E aí, essa situação entra na minha segunda teoria. Será que o Verstappen está procurando uma desculpa para o seu egoísmo? Eu entendo e eu vejo muita gente falando que campeões não são bonzinhos. Mas, gente, não é também desculpa para ser filha da puta, né? Porque o que o Verstappen fez não ia bater em nada no campeonato. O campeonato de pilotos está decidido. O campeonato de construtores está decidido. O único que está em jogo é o vice-campeonato. Algo que a Red Bull nunca conseguiu na sua história. Nunca a Red Bull terminou o ano com o campeão e o vice-campeão. Algo que já aconteceu com a Mercedes, com a Ferrari, McLaren e por aí vai. É por isso que eu entro na terceira hipótese. É o Verstappen marcando o território? Muito provavelmente é. Eu acho que o Verstappen está testando a Red Bull. Ele está procurando qual é o limite que ele pode chegar dentro da equipe. Ele é um super piloto. A gente sabe disso. Talvez ele esteja nesse momento falando, ó, não importa quem vocês coloquem aqui no segundo carro. Quem manda nesse time sou eu. Eu acho que é um jogo de poder. É um teste de poder que o Verstappen está fazendo. E aí o Christian Horner e o Helmut Marko vão ter que ter jogo de cintura. Porque eles vão ter que falar, Verstappen, desculpa, mas você não é mais importante do que o Red Bull. E para quem fala que o Verstappen está certo, gente, a gente tem que lembrar também que a Fórmula 1 é esporte de equipe. O Verstappen não consegue sair do carro e trocar os seus pneus sozinhos. E tem muitos interesses da equipe também no campeonato. Como eu disse, se fosse uma disputa pela vitória, por exemplo, eu até entenderia o Max Verstappen. Mas, cara, era uma disputa pela sexta posição. Que diferença vai fazer no final do ano isso? Eu acho que, no fundo, o Verstappen foi burro. E você mesmo, torcedor do Verstappen, que está nesse momento muito bravo com o que eu estou falando, calma e pensa comigo. O Verstappen poderia ter deixado o Pérez passar para assumir a sexta posição no campeonato que já está totalmente terminado para o Verstappen ir para o Red Bull e deixar o clima tranquilo. Ele ia ter aquela sensação política, sabe? Ah, está tudo certo. O Pérez me ajudou lá em Abu Dhabi. Eu estou devolvendo a posição porque o objetivo do time nesse momento é lutar pelo vice-campeonato com o mexicano. Isso não é sinal de fraqueza, seria um sinal de força, de política interna e de inteligência do Verstappen. Mostrando que ele está tentando deixar o time tranquilo, calmo. E essa sensação de coesão, de equipe, que agora desapareceu dentro da Red Bull. O que será que o Christian Horner e o Helmut Markle vão fazer quando a reunião realmente valer lá em Milton Keynes? Porque o Horner disse que os dois, tanto o Pérez quanto o Verstappen, já se encontraram no Brasil. Falaram tudo o que um tinha para falar com o outro e terminaram apertando as mãos. Isso o Horner disse, né? Mas se eu acredito nisso, já são outros 500, não é mesmo? O Verstappen diz que vai ajudar o Sérgio Pérez caso o Pérez precise no GP de Abu Dhabi. No final das contas, o Pérez também não se ajuda, né? Dentro da pista, ele sempre acaba não andando tudo que ele pode andar, né? E ter o Verstappen, mesmo depois dele ter batido, tomado punição e ainda terminar atrás do Verstappen, pega mal, né, para o Sérgio Pérez. Talvez o Pérez esteja sendo bonzinho demais dentro da Red Bull e ele acordou para isso agora. Porque o Pérez é conhecido por não ser tão bonzinho dentro dos times também. E para toda essa questão de piloto bater na classificação e acabar tendo uma vantagem, existe uma solução fácil. Se o piloto bate durante a classificação, tem o tempo de volta deletado. Simples assim. Bateu no Q1, tempo de volta deletado. Bateu no Q2, tempo de volta deletado. Bateu no Q3, tempo de volta deletado. Aí acaba com toda essa questão, essa amargura que já aconteceu tantas vezes na Fórmula 1, né? Quem lembra do Rosberg também em Mônaco em 2016, do Schumacher em Mônaco em 2006. Então acho que passou da hora da FIA introduzir esse regulamento na Fórmula 1. E no final das contas é aquilo que eu falei. Eu acho que faltou inteligência emocional para o Verstappen de falar, cara, está tudo fechado, tudo definido, não tem briga pelo campeonato. Eu não preciso marcar meu território aqui dentro da equipe. Afinal, todo mundo sabe que a Red Bull é uma equipe do Verstappen, né? O Ricardo sabia, o Albon sabia, o Gasly sabia, por aí vai. Então, eu acho que vai demorar para chegar um piloto dentro da Red Bull para conseguir destronar o Verstappen. Ele deveria ter pensado um pouco nisso, pensado um pouquinho mais no time, porque afinal, uma andorinha sozinha não faz verão, não é mesmo? Gente, como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, que isso é muito importante e considere ser um membro ou um apoiador do canal para que nós continuemos cobrindo a Fórmula 1 de forma independente aqui no Brasil, tá bom? E amanhã tem mais vídeo inédito aqui a partir das 7 horas da noite. Uma excelente terça para você e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus